Nesse vídeo nós vamos atualizar o projetinho da seta âmbar do Silicão. Pra quem não sabe, galera, seta âmbar basicamente consiste em que quando a gente acende aqui o farolete, acende também aqui a lâmpada da seta. Original de fábrica não vem e só tem os carros mais novos. Vem comigo que você vai entender essa atualização desse projeto. Liguem os motores e vamos pra mais um vídeo. Eu sou o Alisson. Galera, todo mundo sabe que a gente faz várias e várias coisas aqui no Silicão. Como coloca ali a capa da pinça. Plotamos recentemente pra esse azul simplesmente lindaço. Tem tudo aqui no canal. Se caiu de paraquedas, já se inscreve aqui. Tem muita coisa da hora aqui sobre tudo do mundo automotivo. Desde vídeo curto, os famosos shorts, aos vídeos longos. Aqui dentro do Silicão, eu vou ligar aqui o farolete, né? Ou a famosa meia lua. E observem quem ligou. Perfeito. Observem, galera, que a lâmpada do farolete também acendeu. Como eu falei, original de fábrica não tem isso. Inclusive, temos vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso daqui. É esse vídeo aqui, mas não sai daqui antes de você ver a atualização que vai ser feita não, beleza? Pra quem assistiu o primeiro vídeo, sabe que pra fazer a instalação, no caso do Silic, a gente precisa retirar o parabarro, que inclusive recentemente até estraguei. Tenho que comprar, né? Um novo parabarro. A gente tira o parabarro aqui, galera. Bota a mão por dentro e arranca a lâmpada aqui por dentro. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Aqui é a lâmpada que, inclusive, não é a original, tá? Porque a lâmpada original, ela tem um polo apenas. Essa aqui tem dois polos. Não sei se a câmera vai conseguir focar aqui, mas ela tem dois polos, que é justamente um polo pra ficar aceso o tempo inteiro, certo? E a outra, pra quando dá seta, piscar. E aí, meus amigos, a atualização aqui, basicamente, consiste no seguinte. Tá vendo esse soquete? Eu tinha ensinado a vocês como instalar com esse soquete. Porém, nós passamos alguns problemas e algumas dificuldades com esse tipo de soquete. Por quê? Primeiramente, o soquete estava saindo, galera. Ou seja, eu estava simplesmente andando e com a vibração do carro, o carro vibrando, eu percebi que uma das lâmpadas soltou, tirei e percebi que o soquete, pelo fato de não ser o original, a lâmpada acabava saindo e ficava esquisito pra caramba. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a utilizar o soquete original, tá? Você vai acabar com esse primeiro problema, que é justamente de ficar desencaixando. E o segundo problema, que é o maior de todos e graças a Deus não aconteceu comigo, que é o quê? Em caso de chuva, o fato do soquete não ser original e bem vedado como esse daqui, a chuva, as chuvas que iriam vir, irão vir, na verdade, vai acabar entrando aqui no farol, meus amigos. E aí, a dor de cabeça é maior. Então, assim, assistam o outro vídeo, onde eu expliquei a fazer toda a fiação. Nesse vídeo aqui, eu não vou explicar sobre fiação, não, tá? Então, assiste aquele primeiro vídeo, entenda como que é toda a ligação, toda a fiação, beleza? Depois volta nesse aqui pra aprender como é que você vai fazer essa instalação com o soquete original. Você que já instalou através de um tutorial, do primeiro tutorial, o primeiro que você vai fazer, meu amigo, vai ser tirar esse soquete aqui. Então, observem o seguinte, ó, aqui estão os dois polos, tá? Uma lâmpada comum, que é a que vem no carro, a original, ela é somente um polo, como vocês podem ver. Observem a diferença, uma com dois polos e uma com um polo, certo? Porque esse segundo polo aqui, no caso, como eu falei, um vai fazer a função da seta, o outro vai fazer a função do farolete, né? Vai ligar junto com o farolete. Não se apegue a esse soquete, por quê? Cara, nós vamos ter que fazer uma adaptação. E pra fazer a adaptação, observem que aqui dentro tem um, como se fosse um pino mais prateado, tá vendo, galera, lá dentro? A gente vai ter que arrancar aquele pino. Tem alguns vídeos na internet que a galera arranca os dois, tanto esse dourado quanto o prateado, e faz um furo por dentro. Da forma que eu vou ensinar vocês, nós não vamos fazer um furo por dentro, nós vamos aproveitar essa parte dourada aqui. Essa parte dourada basicamente é o quê? Ela é o terra, tá? É o terra aqui do bocal. Já aqui na lâmpada, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr um pouco de estanho, né? Pra quem não sabe o que é estanho, é esse carinha aqui, tá? Galera, pega a visão no seguinte, se você não sabe soldar, leva numa pessoa que saiba soldar pra você não fazer besteira, beleza? Então, ó, uma ponta, você vai estanhar, obviamente cortar, né? Deixar bem bonitinho aqui, soldar em um polo desse daqui, e a outra ponta, a mesma coisa, soldar no outro polo. Basicamente isso, tá? Aqui, nós vamos fazer furo na lateral aqui por fora, tá? De uma maneira aqui que consigamos passar os fios por aqui por dentro. Os fios vão vir soldado aqui. Vamos passar o fio por dentro, de uma forma que sai aqui nas laterais. Perfeito? E aí sim a gente vai fazer a ligação ali no carro, demorou? Observe que eu já estanhei aqui as pontas dos fios. E aí, quando você for soldar, ou se alguém for soldar pra você, tenta pedir pro rapaz soldar de uma maneira que o fio fique em pé, tá? Se ficar deitado, vai ficar um pouco ruim pra você depois encaixar a lâmpada no bocal, vai entrar forçando, e aí não vai ficar muito legal não, beleza? Galera, observa que eu já soldei aqui, ó. Pega a visão. Essa é a maneira correta que você tem que soldar, tá? Agora vamos tirar essa parte prateada lá de dentro, tá? Pra você tirar, muito simples, observem que aqui atrás, ela tá aqui, certo? Eu já até dei uma empurrada. Você vem com alicate de bico, igual esse aqui, segura ele por dentro e empurra nesse sentido. Observem que essa lâmpada aqui, que é a lâmpada original de um polo, observem que se você olhar de frente, esses pininhos aqui, eles são um pouco mais voltados pra cima, são virados pra cima, tá? Por quê? Porque quando você encaixa ele dentro do bocal, dessa maneira aqui, você só, simplesmente, gira e a lâmpada tá presa, certo? Tirou a lâmpada. Nesse caso, dessa lâmpada aqui, meus amigos, não vai ter como você fazer esse mesmo procedimento, e aí você vai ter que fazer uma jogada que é a seguinte. Você vai tirar esse pino aqui de cima, porque ele vai empatar, vai impedir com que o bocal encaixe perfeitamente aqui nessa parte de baixo da lâmpada. Então, é muito fácil, você vai lixar aqui, vai tirar com um alicatezinho de corte, lixar, e vai deixar bem certinho e vai entrar perfeitamente, beleza? Aqui eu cortei a pontinha, meus amigos, ó. Tá um pouquinho pra fora, mas ele já encaixa, ó. Já passei um pouquinho de lixo aqui. A broca que vocês vão estar utilizando é uma bem fininha, a de um oitavo. Observem que ela é bem próxima da espessura do fio, que já é o ideal justamente pra gente estar passando o fio por dentro ali do buraco que a gente vai fazer aqui no soquete, beleza? Meus amigos, no caso do Civic, observem que tem uma setinha aqui, tá? Eu tô furando, vou fazer um furo aqui do lado oposto dessa setinha, tá? Vou colocar o mais próximo possível aqui, dessa base aqui de cima, tá? E vamos lá, ó. Após ter feito os furos, vocês vão colocar os fios aqui por dentro, beleza? Vamos olhar aqui, ó. Observem que esse pequeno polo aqui, meus amigos, ele tem que ficar virado pra o lado dourado, tá? Porque esse aqui é o que vai dar o contato na carcaça da lâmpada, beleza? Aqui está, em funcionamento, já no local. Deixa eu ligar a seta aqui pra vocês verem funcionando perfeitamente. Olha só, muito da hora, galera. Muito massa, tá? Agora aqui é só encaixar no local ali e cair pro abraço. Galera, e esse aqui é o resultado final já com os faróis de milha acesos. Só relembrando, o Civicão tá full LED, LEDs de qualidade da Tarpon, tá? Que é parceira aqui do garagem de 0 a 100. E, meus amigos, ficou simplesmente espetacular. Olha só de longe como ficou lindo e diferenciado o Civicão. Fala sério, né? Muito top. Gostou do vídeo? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. E antes de sair desse vídeo aqui, galera, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu ensinei você como você tá ligando aqui o farolete, a seta e o farol de milha na chave quando você desbloqueia, destrava o carro. Demorou? Sem mais, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo do garagem de 0 a 100.